E vamos direto para o campo agora. O Renato Oliveira vai mostrar para a gente uma fazenda onde o cultivo de alimentos orgânicos está se tornando um atrativo para os produtores, não só pelo lucro, mas também pela qualidade de vida. Estamos na zona rural de Goiânia, numa fazenda em que os orgânicos ganharam a vez. A produção pertence à Clícia e o Luiz. Eles investiram no negócio há 12 anos. É um cansaço mesmo da vida rotineira que a gente tinha. Meu marido viajava muito e isso atrapalhava a família. Hoje eu vejo os resultados que foi essa mudança. Foi bem positivo para a gente. O forte da lavoura é a hortaliça. São várias plantadas num terreno de 44 hectares. Cebolinha, alface, couve e agora o casal está plantando verduras. Logo vão colher pimentão e berinjela. Tudo sem agrotóxicos. A produção orgânica cresce cerca de 20% ao ano, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o que contribui diretamente para a geração de empregos aqui no campo. Mas quem investiu nesse negócio agora está tendo uma pequena dificuldade para encontrar a mão de obra. Outro problema em manter a produção está sendo o período chuvoso. Muitos canteiros acabam alagados. E o que poderia ser lucro, vira prejuízo. Muita chuva. O excesso de água não deixa a alface crescer. Ela pinta as folhas. Ela não dá nem prejuízo total. Não se aproveita nada dela mais. Para vocês, ainda assim, vale a pena investir nesse tipo de alimento nessa temporada? Vale, porque não tem como comprar fora. Então você tem que tentar produzir. Então você produzir o que seja 50% colhendo, já sua para o mercado, já abastece as nossas entregas, para não deixar ninguém sem, né? Antes de chegar no mercado para o consumidor, os alimentos passam por uma higienização prévia, aqui no galpão. Eu lavo o galpão, tiro a água dos tanques, coloco a água limpa, lavo as verduras, embalo alface, rabanete, coloco tudo nas caixas organizadinho para deixar o caminhão levar para os mercados grandes. Praticamente tudo que sai daqui é vendido em mercados de Goiânia e cidades vizinhas. Um pezinho de alface como esse sai por aproximadamente 4 reais. Preço justificado pela qualidade, claro. Não é nem questão de a gente olhar por preço, eu estou fazendo isso porque eu vou ganhar mais dinheiro, não. Realmente é porque ele dá mais trabalho, ele vai dar mais mão de obra. O ciclo dele é maior do que o convencional, porque como ele não usou o agrotóxico, então ele leva mais tempo para crescer, para chegar no ponto de colheita. A produção é sustentável, ganha o meio ambiente e o consumidor. Eu acho que isso aí para mim é tudo. Eu tenho o maior orgulho de falar que eu vendo saúde. E os meus funcionários estão livres de qualquer coisa, qualquer produto que possa ser nocivo a ele. E aí